Oi gente, tudo bem com vocês? Espero que sim! Pra quem não me conhece ainda, eu sou ele do canal de tudo e fazer parte dessa família você também. Mas antes de começar esse vídeo, já peço pra vocês, ó, deixe seu like, se inscreve aí no meu canal e ative o sininho pra receber notificação de novos vídeos. Comentem e compartilhem nas suas redes sociais com os amigos, com os amigos, tá meus amores? Hoje eu vou ensinar pra vocês a fazer, quer dizer, como eu faço o meu feijão. Uma dica de economia, tá gente? Porque eu vou cozinhar um quilo de feijão e vai dar pra mais de, aqui na minha casa, uns 15 dias. Mas tem famílias aí que dá pra consumir uma semana. Tá bom meus amores? Bora lá pros ingredientes? Eu vou ensinar pra vocês a fazer hoje, ó, que delícia. Feijão. Como eu faço o meu feijão. Tão sentindo aí, gente, o drama? Tem gosto de feijão com caldinho, caldinho grossinho. Olha só que delícia. Oi gente, hoje eu vou ensinar pra vocês como que eu faço o meu feijão. Eu tô cozinhando um quilo de feijão pra congelar. Esse um quilo de feijão aqui dá pra mim pra mais de uma semana. devido às porções e congelar. Mas isso eu vou fazendo e mostrando pra vocês como eu faço, tá bom meus amores? Então pra começar é um quilo de feijão. Pra temperar esse feijão, gente, eu vou tá usando o corinho do bake pra dar um gosto. Né? Que eu sempre tiro o bake e deixo o corinho pra pôr no feijão pra dar um sabor. Não importa tanto, tá bom meus amores? Eu vou tá usando mais ou menos uns 5 dentes de alho. Bem amassado daquele jeito que eu já mostrei pra vocês, que eu temperei a minha feijoada. Pra tá fritando o alho, gente, eu uso mais ou menos uns 2 colheres de sopa de banha, tá? É banha de porco essa daqui. Lembre-se que é um quilo, tá? Um quilo inteiro. Você pega aqui na mesa. Aí eu vou escolher ele, gente. Aí vocês vão ver como é que eu faço. Aí vocês podem ver que esse feijão tá meio assim, amarelo já, né? Escurinho. Então eu vou tá fazendo uma... Uma manobra pra ele ficar molinho e mais claro, tá bom? E também tirar os gases dele, um pouco dos gases, que não sai tudo, né gente? Então, gente, agora que eu já escolhi, eu vou tá lavando ele bem lavado. Aí eu vou me dar 3 colheres de sopa de vinagre branco. Uma, duas, três. Agora é o pulo do gato. Eu deixo ele 10 minutos no micro-ondas, que já vale pelas aquelas 12 horas lá de... do molho. Aí eu lavo de novo. Né? Pra tirar esse... Essa água e o vinagre. E... Coloco pra cozinhar. Mas eu vou tá mostrando pra vocês também. Tá mesmo? Tá ali no micro-ondas. Vou pegar esse corinho aqui, ó. Vou tá dando uma fritada nele lá na panela. Pra extrair bem o sabor. Pra pegar no feijão. Eu coloco também umas folhinhas de louro. Bacon com louro. O feijão fica demais, né, gente? Fritando o bacon. Pra soltar todo o saborzinho. Aí, enquanto frita aqui. Feijão tá lá de molho. Vou tudo assim pra baixo, a gordurinha do lado. Debaixo, pra fritar mais rápido. Gente, agora que já fritou o bacon, ó, até liberou um pouquinho de gordura. Bacon não é o corinho, né, gente? Agora eu ponho o feijão. Aí eu coloco aqui umas três folhinhas de louro. E cubro com água. Deixa uma água aqui esquentando. Aí eu vou colocar água até cobrir o feijão. Aí, gente, é só esperar cozinhar. Sempre pra baixo aqui do pininho, né? Sempre. Tá dando pra ver, né? Aí, dá uma mexida aqui, ó. Tampar. Esperar pegar pressão. De 20 a 25 minutos. Aí, dá uma olhadinha, vê se tá bom. Até lá, tá, meus amores? Aí, eu vou ensinar pra vocês a temperar o meu feijão. Será que já cozinhou os feijão? Olha só, gente, que beleza. Dá uma olhadinha nesse feijão, gente. Vou pôr ele aqui pra trás. Aqui eu tenho duas colheres de sopa de banho. Com... Com... Com tudo, dá pra ver? Os colheres de sopa de banho com cinco dentes de alho e focado com sal. Esse é o meu tempero básico pro meu feijão. Gente, agora o alho tá bem amarelinho, ó. Tá na hora de pôr o feijão. É uma semana, né, gente? Mas é mais. Muito mais. Pra vocês não me perguntarem, pra que tanto alho? Ó, tanto de feijão, gente. Aí, eu acerto o sal. E eu não amasso um pouquinho de feijão pra engrossar o caldo, não. Na verdade, eu gosto de feijão bem inteiro, sabe? Deixa eu ver se ficou bom no sal. Vou acertar o sal aqui. Eu coloco aqui, gente, uma colher de sopa desse temperinho aqui, ó. Mas é a gosto. Não é obrigado a colocar, não. Coloca porque eu gosto. Eu coloquei também uma pitadinha de pimenta do reino. Agora, só esperar, dá uma fervida, dá uma engrossadinha no caldo. Está pronto. Gente, agora o meu feijão já tá pronto, ó. Abre o seu caldo. Olha só que delícia. Vocês estão servidos, gente? E esse foi o resultado do feijão de hoje. Quer dizer, no vídeo de hoje. Gente, olha o tanto de feijão que me rendeu. Ainda tem um pouco na panela. Tá, meus amores? Espero muito que vocês tenham gostado dessa dica. Dica de economia pra vocês, tá bom? Da nós de casa, que nem eu. E esse tanto de feijão aqui pra mim vai render bastante, gente. Assim, ó, delicioso. Pra quem gosta de feijão. E eu espero muito que vocês tenham gostado dessa dica de economia. É uma dica pra dona de casa, né? Não tá cozinhando feijão todo dia, né? Pelo menos assim, duas vezes por semana. Uma vez por semana, tá jóia. Cada vez que você for pegar esse feijão, você dá uma descongeladinha nele, mais ou menos. Põe na panelinha. Coloca um pouquinho de água, o ferva fica fresquinho, gente. Como se você estivesse cozinhando na hora. Então, meus amores, esse foi o vídeo de hoje. Espero muito que vocês tenham gostado. Ah, gente, tem vídeo aqui no canal. Agora de terça, quinta e sábado. Não esquece, tá, gente? Pode olhar pra vocês verem, tá bom, meus amores? Aqui eu me despeço. Beijo, tchau. Fica em casa. Fica em casa, menino. Chega de vida em casa.